Galera, intervalo de jogo lá em Cochabamba, na Bolívia, São Paulo 1. Jorge Wilstermann, mais conhecido como Jorjão. E eu assistindo hoje, eu falo nem é Jorjão, é Jordinho 1. Olha, vou falar alguma coisa, hein? O Éder, ele não aguenta jogar aqui a nível do mar, né? Ele já abre o bico. Hoje, com 20 minutos de jogo, o Éder já tá abrindo o bico. E tá em campo, cara. Se tem um jogador que você não podia colocar pra jogar na altitude, esse jogador é o cara chamado Éder, né? É o Chavo D8, mas o Rogério... Coloca, continua, caca sempre, caca as mesmas insistências dele, né? Éder titular. E não tá fazendo nada. Cara, não faz nada, nada, nada. Não faz o pivô, não dá assistência, não marca gols. Aí sai cobrança de falta perigosa, ele chuta em cima da barreira. É impressionante a falta de qualidade desse time nas bolas paradas. Não tem um lazarento pra fazer um gol de falta. Não tem um lazarento pra fazer um cruzamento decente. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Muitos jogadores individualmente hoje muito mal, né? O Arboleda tá mal por enquanto, nesse primeiro tempo tá mal. Mas eu não acho que foi pênalti, tá? Não acho que foi pênalti, acho que foi uma dividida dentro da área do Arboleda com atacante. E juizinho caseiro, vagabundo sem vergonha esse também, hein? Meu Deus do céu, tá dando nojo desse juiz, cara. Ô juizinho caseiro, tanto não foi pênalti esse do Arboleda, tá? No gol de empate do Jorjão aí. Teve um lance semelhante em cima do barril do Chaves na área lá, né? Que ele não deu, ele deu falta do Éder na área do Wilstermann, né? Pra mim, nenhum dos dois lances foi pênalti, né? Mas contra o São Paulo é marcado. Mas também não dá pra ficar chorando aqui, né, galera? A marcação de um pênalti. São Paulo tá jogando com o bendito de um time que não tem nem a porra de um treinador, né? Como eu falei hoje no vídeo de cortes, o treinador do Jorjão aí... O treinador do Jorjão, o Jorge Wilstermann, é o treinador de goleiro. Os caras nem treinador tem. Os caras estão meses e meses sem receber. O elenco tá reclamando. Time fraquíssimo, cara. O melhor jogador dos caras aí é um tal de Serginho, de 37 anos, brasileiro. Melhor jogador deles. Então não dá, não dá pra empatar um jogo desse. O São Paulo tem obrigação e o dever moral, moral de vencer essa porra desse jogo aí, né? Quem tá se destacando pro Céu? O Igor Gomes tá jogando bem, Juba? Não tá. Entre nós, ele fez o gol, né? Também livre, na frente do goleiro, né? Pelo amor de Deus. Fez o gol, mas também não tá jogando bem. Sara estava péssimo também. Se machucou, saiu. Entrou o Marquinhos agora no final do primeiro tempo, tá? Vamos aguardar o segundo tempo aí pra ver o que o Rogério faz. Eu não gostei do São Paulo nesse primeiro tempo, tá? Tá jogando com um time muito fraco e não tá demonstrando força, tá bom? Acabou o jogo. A gente tem o pós-jogo lá no Jorva Tricolor. Aguardo vocês. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, Tricolor Paulista.